Gravando. Estou recebendo aqui do Ministério da Saúde, meu ilustre antecessor, o ministro Gilberto Occhi. É uma grande satisfação, ministro, recebê-lo aqui. O senhor já me recebeu como ministro e agora é a minha vez. O Ministério da Saúde está aberto para construir um futuro melhor para a saúde pública brasileira. Não só o senhor, com toda a sua equipe. E vamos aprofundar essas discussões, sobretudo para melhorar a assistência aqui no nosso distrito general. Geralmente eu estive no hospital de base, fui muito bem recebido. Cheguei lá de surpresa, como chegamos na casa dos amigos. Encontrei a equipe trabalhando para beneficiar toda a sociedade de Brasília. Então, agradeço a visita. Muito obrigado. Queremos aqui uma parceria muito forte. Muito obrigado. Muito obrigado.